todos os dias fazermos um exercício de autoexame. E veja bem, não é o de se culpar, não. É só o de parar no silêncio um tempo e nos examinar. Porque a gente passa o dia inteiro julgando, né? Aquele político corrupto, né? Aquele maconheiro FDP, né? Aquele traficante do jacarezinho, né? E tão fácil a gente ficar aqui nessa posição de que nós somos do bem e ele é o político que rouba milhões, nós somos do bem. E ele é o traficante que alicia criancinhas, nós somos os do bem. E ele é o maconheiro, nós somos os do bem. E ele é o manézinho que rouba iPhone. Mas e o nosso caminhar? Do dia a dia. Todos os dias eu paro à noite. E de dia tento parar também antes da minha meditação, que eu faço assim que eu acordo. E faço assim como o Santo Agostinho faz no seu livro. Sem nenhum pudor e sem nenhuma vergonha. Eu faço um exame de todos aqueles comportamentos inadequados, indesejados, que inevitavelmente eu tenho todos os dias. Os momentos em que eu fui ambicioso. Os momentos em que eu pensei no lucro antes de pensar no servir. Os momentos em que eu fui egoísta e quis as coisas para mim. Ou egoísta por querer que a minha posição, o meu ponto de vista, a minha opinião fosse aquela que prevalecesse. Os momentos em que eu fui agressivo, combatendo as agressões. Os momentos em que eu fui intolerante, pregando a tolerância. E veja que não é um alto flagelo. Não é um momento de se culpar de uma maneira, enfim, que tortura. Mas um momento de percepção. E é tão importante, e é um convite que eu faço para todos e todas vocês. Parar, sabe? Um momento do dia. E sair um pouco desse julgamento. e olhar, caramba, e eu? E eu? O Gandhi falava muito isso, né? A gente tem que ser a mudança que a gente quer do mundo. Mas como é que a gente vai ser mudança se a gente quer do mundo? Se a gente não consegue parar e se ver como egoísta? Se ver como agressivo? Se ver como intolerante? Se ver como racista? Se ver como machista, misógino? Se ver como segregador? Se ver como colonizador de povos e ideias? Um convite de todo o coração para esse exercício que a gente faz todos... E é um exercício onde a gente não deve relativizar os nossos erros e falhas do tipo Ah, eu fiz isso, mas ele faz pior. Eu fiz isso, mas ele roubou mais. Eu fiz isso, mas isso não pode ser considerado roubo. Não. Se você, enfim, é alguém que tem algum tipo de fé, é o momento entre você e Deus. E não adianta dar aquela enganada em Deus. Deus vê tudo. Ou se você não acredita em Deus, é o momento entre você e você mesmo. Como é que você vai esconder um sentimento real de você mesmo? Sabe? Que tipo de angústia, de dissonância cognitiva isso gera? Então, um momento até de desabafo, sabe? De aceitação, de encontro. Maior dos encontros.